Olá rapaziadinha tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal meu irmão e fala não faz um movimento estranho agora vai hoje a gente tá aqui nesse lugar maravilhoso onde meu bem fala para nós diazão solzão tá ligado e a gente subiu aqui ó para quem não viu o último vídeo não sabe como a gente parou aqui volta um vídeo e assiste a gente veio para cá num barco pirata desceu ali aqui no ladinho viemos andando na praia e paramos aqui quando a gente olhou para cima um monte de loja um monte de rua com um negócio e ó vou te falar aqui tem de tudo tá se você vem para cá sem nada meu irmão aqui sem nada você não volta tá ligado porque aqui ó tem boné tem óculos tem boia tem prancha tem tudo sem dinheiro que com certeza é caro não é cada meu irmão aquele cruzeiro ali ele veio eu tô acompanhando nós meu bem eu acho que ele é um sinal que é para nós entrar ali para esse subindo tá ligado é né é cruzeiro é barco pirata e vai que aqui em balneário eu pego e faço aula de natação né para o sol meu bem meu bem eu tô brilhando eu sou igual todo mundo vai descobrir que eu sou um vampiro a gente parou aqui são aproximadamente 10 horas da tarde e as cinco eles voltam aqui para buscar a gente um lugar de novo tá ligado então tipo assim eu acho que a gente vai mesmo é o quê procurar um lugarzinho para parar na areia dá um tipo e é isso rapaziada se você é novo aqui se inscreve no canal tem vídeo todo dia meio-dia meio de meio mais ou menos que foi o que sai andando aí eu tô aqui no meu ritmo é de boinha o cara aí pegando botando alguém para nós ó então toma aí ó cadeirazinha senta aí vida o guarda-sol é lá e a sombra aqui ó tudo estratégico tá mesmo tudo estratégico bota aí dentro aí meu meu nome por favor consegue só ai não dá né muito muito grande gente o Apple que tava frio gente aqui em balneário é o seguinte tá com solzinho mas tá um vento gelado e aí eu peguei botei o casaco por isso entendeu o sol tá pegando na minha cara ainda foi então tu quer tocar jogar comigo aqui meu Deus do céu tu jogou o celular em cima do set de coisas tanque agora sim agora só aqui mesmo só aproveitar tá ligado vai ter uma horinha uma hora e meia para ficar aqui de boa oferecer um jet é oferecer um e não tinha pensado da próxima vez que a gente vier por aqui a gente vê se a gente pega entendeu foram fortes emoções por hoje talvez não seja bom a gente já fazer um negócio desse não pode banana olha lá rapaziadinha galera na banana lá andando olha e eu hein eu não teria essa coragem não olha só segurando uma banana assim para não cair que foi que foi velho coisa boa meu irmão aguinha de coco adulto agora estava agora que não querendo só agora tá no sol com um negócio na cara agora tu entendeu o casaco que eu tô aqui ó prova aí meu bem o negócio tá bom ó gelado toma ó até congelado o bagulho tá tão bom meu bem tu com esse negócio na cabeça tá parecendo sei lá uma coisa freira é rapaziada um coco tá é congelado mesmo não tá só um pouquinho não tá ligado que eu consegui nem tomar direito não vou deixar aqui a dúvida falou que pode deixar no sol não vem igual tu aí né para descongelar tá descongelando né coisa feia meu irmão tu momento importante da praia tá passar protetor meu irmão porque nós quer pegar uma cozinha mas também não quer queimar que ver se eu pego aqui o negócio dele tá tá lá no fim deixa eu ver deixa eu ver procurei aqui ó vai esfrega assim ó ó assim não mas tu já passou na cara não passei não vou passar agora eu falei antes de sair de casa falei assim meu bem e passa o protetor de rosto no rosto aí tá bom vou passar aí não passou tá focando menino chegou a hora rapaziada vamos entrar nessa água aqui vamos ver vamos lá ver como é que tá a duda vinda aí ó de óculos né para a água levar o óculos embora eu tenho um celular mas eu vou ficar não é no no rasinho tá ligado não vou para entendeu não vou para dentro da água com celular que eu não sou burro também entendeu vai ver ela correndo corredinho correndo e se correndo e segura nos peitos né para ele não sair voando esse aqui meu irmão nem sei o que é isso aqui mas enfim tá aí ai papai esse é eita filha da mãe a água tá gelada olha essa vista aqui rapaziada por favor né meu irmão por favor né meu irmão entra momento tá com medo é bora vem logo ei a água tá gelada mas o sol tá quente minha parceira vamo bora tem que tem que ir aqui ó vai tu tem que ir meu bem tudo bem tem que ir devagarzinho tem que tá mas vem devagarzinho entendeu aí gente vou falar só vocês eu achei que aqui nessa praia tinha mais outras coisas para fazer tá ligado mas até onde a gente entendeu aqui onde a gente viu não tem essas coisas toda não tem um já desquisa ali ó para alugar tá ligado só que eu não vou alugar hoje não vou alugar se vocês quiserem muito e deixaram muito no comentário aí eu venho também outro dia tá ligado posso vir até com mais gente eu adulto mais alguém dura tá com muito frio sei lá a ideia é que eu venha e pegue um desses para alugar tá ligado porque eu acho que hoje 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 a gente chegou já tarde aqui aqui tem que vir para mim um dia para passar o dia aqui tá ligado bora meu bem-vindo bem Eita fica que o bagulho tá gente tá gelado filho viu nós deixamos ações ali mas tá de boa né meu bem tá tô vendo ali aí tá gelado tudo bem tem que dar um mergulhinho mergulhinho meu bem tem que dar um mergulhinho olha aí tem lancha lá no fundo tá ligado da galera quando a gente chegou com o barco ali a gente parou do lado tá ligado meu Deus do céu a mulher da menina tava para morrer do frio não joga ó eu tô com celular eu tenho que se abaixar um pouquinho meu bem tem que se abaixar um pouquinho a Duda tá ó a Duda é muito friurenta gente a Duda é muito friurenta mas eu não vou tirar a razão dela não tá frio é meu Deus do céu que água gelada meu irmão eu não vou mais aqui eu não tu vai vai testar tu vai mais para lá ó mas é o seguinte eu só não vou porque eu tô com o celular senão eu ia mais entendeu vai lá vai devagarzinho vai devagarzinho toma cuidado viu vai devagarzinho toma cuidado gente tem um coisa lá como é que é o nome lá o cruzeiro tá ligado Cuidado meu amor Cuidado 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 meu Deus do céu meu bem aí ajeito ajeito meu bem do céu ora o que foi o que foi faz ou aí o negócio aí segura tem alguém aqui de olho aqui deixa eu ver se tem ó tem uma galerinha ali que eu acho que cuidado tava não vazar de novo os peitos aí no meio da rua aí tá bom ai 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 no meio do mar que tá gelado vai vamos sair então vai vamos sair então mas olha que eu vou jogar uma bolinha com os moleque hein vou jogar uma bolinha com os moleque ó meu parceirinho aí ó com a bola aí ó aí tá pega água tá puxando nós é uma Cuidado hein pois não sabia que esse negócio tava frouxa assim não passar aí não meu Deus do céu ainda bem que eu não filmei no YouTube e ó ó creio no vídeo e estamos indo embora né ficamos um tempinho aqui na praia como eu falei para você a gente tinha mais ou menos umas duas horinhas aqui já passei essas duas horinhas a gente ficou ali sentadinho e tal temos esse tipo umzinho aconteceu o que aconteceu com a Duda agora a gente tá voltando ó esse aqui é o mesmo que a gente veio para quem não viu no vídeo anterior a gente fez nesse barco pirata para cá e agora a gente tá voltando para balneário nele tá ligado chegar lá eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para quem ainda não assistiu outro vídeo volta no outro vídeo lá e se vai vocês vão ver que a gente mostrou com mais detalhes tá bom ó tem uma galera que ficou aqui também que tá indo agora também com a gente ó a pô agora que nós chegou mais perto deu para ver esse barco que já é outro já é outro barco não é o que a gente veio que a gente veio com tal de aventura pirata e esse é o Capitão gancho aí é o nome é bem diferente do outro tá ligado mas é praticamente a mesma configuração tem os andares e tal e aí aqui ó só que é maior tá ligado ó a parte que fica aqui eu acho que é maior e esse também tem uma terceira tem um também tem uma terceira um terceiro andar vamos subir lá para gente ver aqui na frente eu peguei um picolézinho para ir tomando a gente tá saindo agora aqui da Praia de Laranjeiras ó aqui ó esse daqui o que é diferente aqui que no outro aí embaixo tem uma sei lá como é que é o nome é um pouquinho diferente que a gente veio atrás ele é mais espaçoso na frente também ele não tem aquela área Zinha que fica embaixo um pouco sabe é muito diferente só que o hotel é maior então a parte alta que tem a parte baixo entendeu foi nada olha isso rapaziadinha já estamos em balneário de novo paramos aqui olha o que tem ali uma Lamborghini meu irmão só vou mostrar para você essa Lamborghini aqui vocês conhecem a Lamborghini do cara Araújo né lá de Londrina olha tá vindo ali tá vindo tá vindo uma Porsche uma Ferrari o que é meu irmão acho que é uma Ferrari hein não é um Corvette eu acho que não foi nenhum nem outro meu Corvette vermelho rapaziada tá passando aqui agora vamos ver vamos ver se ele vai dar aquela aceleradinha para nós toma o meu aqui é assim né tá ligado ó Lamborghini Zona tá aqui ó essa daqui é parecido com a do cara hoje mas não é tá é outra já e aí ela vai ser uma Porsche Zinho Boxster eu acho todo mundo tirando foto agora eu vou tirar foto é ali ó naquele golzinho meu também bagulho bonito lá ó com a bike em cima ainda tá que olha esse carro aqui rapaziada tomar esse daqui que a galera tinha que tá tirando foto pô no chão meu irmão esse daqui que é um carro é Lamborghini não a Lamborghini aí porque aquela ou pior que a Lamborghini é bonita mesmo né olha lá meu bem de lado aqui ó todo mundo eu tô me chama atenção rapaziada tem uma Boxster ali tem a Lamborghini aqui tem esse golzão aqui toma e tá passando também a motoca agora uma motota Cavazá que Zinha Nossa tá bonita aqui o bagulho tá lindo hein mano aqui ó passando os bondinho aqui outra atração que a gente pretende vim tá rapaziada é isso meu Deus do céu outra Porsche Zera aqui agora passando meu Deus meu bem e o Smart é o Smart se eu for é caro Smart é mais de mil reais por pelo amor de Deus tá maluco se eu for ficar parando para mostrar todo o carro que passar aqui nós não acaba o vídeo hoje tá mas é isso rapaziada vamos se despedindo aqui tamo junto espero que você tenha gostado do vídeo de hoje se sim vai deixando seu like se inscrevendo no canal a gente vai finalizando por aqui e é nóis pessoal tá tudo ali no restaurante vendo os pessoal tirando foto nos carros dele é isso tamo junto vai deixando um like se inscreve ó só os homens na minha cara é nóis e até amanhã que nesse canal tem vídeo do dia valeu e até amanhã vengo de muitos lugares e em ninguno me quedado navego de puerto em puerto com la cumbia a mi lado soy tu gata de la cumbia e en mi barco voy tocando esas notas alegres